aproveitando que eu estou aqui na no atacarejo equilíbrio norte iluminação muito boa e eu vou aproveitar para filmar aqui Hilux 2002 mostrar um pouco do que é a Hilux falar um pouquinho dela né é na verdade um carro muito bom né carro que tem o seu conforto né traz uma segurança para uma viagem porque um carro grande carro a diesel né tem toda uma qualidade de suporte para que você possa levar qualquer item aqui em cima geladeira ou transportar qualquer um objeto né de suporte maior que um carro pequeno não tinha essas condições então a Hilux ela tem essa essa capacidade de você fazer esse transporte qualquer outro outro item né de um tamanho mais elevado então aqui quero trazer essas imagens falar da Hilux né é uma conquista diante do meu trabalho e para muitos né os amigos já tinham pedido né sempre acompanhando meu canal na verdade anos anteriores não é bem bem recente não é mais ou menos três a quatro anos atrás estava com outra branca né com a Hilux 2011 uma cor branca depois passei a utilizar outros carro menor né carro popular e também passei um período de mais de ano com o Velocity nós estamos com a Hilux 2002 2002 muito boa vou aqui mostrar um pouquinho dela aqui por dentro é um carro muito bacana é para mim é uma alegria né dividir esse momento de ter um carro voltar para um carro a diesel a gente que trabalha com a gente trabalha com internet né temos os seguidores né pessoas que gostam da gente do nosso trabalho tô mostrando aqui a minha Hilux 2002 muito boa por sinal carro que merece um destaque para que a gente possa falar porque na verdade é um carro que nos dá toda a segurança para a gente fazer uma viagem bem tranquila a viagem segura porque o carro tem um suporte muito bom né uma qualidade de uma segurança tanto no conforto na segurança na estabilidade né a pneusada boa então tô muito feliz com ela nessa conquista que Deus me deu esse carro para que a gente possa fazer utilizar no dia a dia nos trabalhos nos passeios e é isso que eu tenho que mostrar falar e agradecer agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade novamente da gente voltar para um carro a diesel né e o melhor quitado no meu nome não devo nada né Deus me deu esse presente e aqui eu quero dividir com vocês essas imagens falar desse carro e essa conquista né diante do que a gente vem fazendo nosso trabalho e o mais importante né foi dado né Deus me entregou para que eu possa fazer um bom trabalho nele desfrutar dele utilizar na sua obra também né ajudar o próximo que precisar do meu carro estamos aqui à disposição para poder dividir esse essa benção que Deus me entregou para me cuidar que a gente não é de nada só Deus é que nos entrega para que a gente possa fazer um trabalho cuidar utilizar desfrutar e servir aquele que a gente percebe que é um pedido uma necessidade que vem da parte de Deus também tem que dividir ajudar o próximo porque somos todos filhos de Deus então nós temos que ajudar os irmãos né que estamos aqui mostrando o carro para que os amigos conheçam nosso veículo né e quero aqui exaltar o nome de Deus porque foi ele que me deu para que a gente possa fazer uso desse veículo valeu tchau tchau todos na presença do Senhor